Quando eu comecei, assim, mais a gostar da tradição gaúcha, mesmo de 12 para 13 anos, comecei já a usar arreio, pelego, achar legal aquilo, mas andava de calça jeans ainda, era meio termo, vamos dizer. Quando eu vi essa capa dessa revista, eu fiquei enlouquecido, porque eu falei, nossa, que cavalo é esse? Maravilhoso. A força, né, me impressionou, a musculatura do cavalo. Eu andava com essa revista na mochila do colégio o tempo inteiro, tanto que um dia eu estava folheando ela e a filha do César Krieger, que tinha o afixo OK, ela viu a revista e falou, nossa, essa égua é nossa. Daí eu falei, não, não acredito. É, é Andariega, Andariega, OK Andariega com o Sérgio montando, essa égua é nossa, eu vou te convidar para uma semifinal do freio. Eu falei, não, nunca tinha ido numa prova. Eu me lembro de receber o convite OK, semifinal, classificatória para o freio de ouro, uau. Essa aqui é a prova, né, justamente da data em que nós começamos, o 4 do 4 de 87. Eram sete horas de remate, então você vê que eu comecei a desenhar ali a fantasia de criança mesmo. Eu leio, releio e vejo como as coisas aconteceram, né, porque na verdade a gente está falando justamente desses 30 anos, onde a gente começou aqui, e eu olhando aqui as entrevistas e todos os cavalos, o que que hoje aconteceu com esses cavalos. Na época estavam correndo provas, hoje já são bisavôs e etc. E se comprovaram ou não o seu mérito, então é muito interessante. E essa entrevista do Flávio Telesché, que sempre foi para nós o Papa do Cavalo Crioulo, foi a última entrevista dele, e é muito interessante, porque fala muitas coisas sobre como ele selecionava as egos e como escolhia as egos para o remate, e eu sempre fui muito guiado por esse conceito que ele tinha. Por exemplo, aqui, como selecionar as melhores egos, né? As egos são a base de uma cabanha. É preciso ver a performance de cada uma, com cada garanhão que já teve cria. Então, isso para nós também sempre foi uma verdade, né? Aí a pergunta, é difícil decidir que animais devem ser descartados? Baixa fertilidade é o primeiro motivo para se descartar uma égua. A fertilidade junto com a rusticidade são as características naturais que a raça crioula tem conseguido através dos séculos. São coisas que devem ser preservadas. Baixa fertilidade é motivo suficiente para que se saia de uma égua, mesmo que seja bonita. Essa é a grande questão. O que deve ser preservado do cavalo crioulo? Essa rusticidade? Então, claro que isso faz, é um fator de influência, né? Mas se é um cavalo de competição que já nasce encerrado e tal, aí já é uma outra realidade. Então, eu acho que um dos grandes dilemas nossos hoje é justamente encarar o freio como um instrumento de seleção, mas ao mesmo tempo é um esporte, né? Ele já, vamos dizer, um cavalo que chega na final do freio de ouro, ele já não veio do campo. Não é um cavalo que foi criado no campo. E ao mesmo tempo, essa rusticidade, ela é pura dos cavalos que são soltos, totalmente naturais. Tanto a fertilidade também. O passatempo, quando eu não estava na fazenda, era justamente fazer esses recortes. Tudo que tivesse a ver com cavalo, qualquer notícia que saísse sobre cavalo crioulo, eu recortava e colava aqui. Aqui, ó, essa aqui, ó, quando o Carlos Deleu a primeira vez experimentou um cavalo crioulo, ele e a mulher americana, o Ronald Bertagnoli, que fez isso. Crioulo vence no zéu, já foi com ele, ó. Isso é bem antigo também. Foi o primeiro contato do crioulo com a cultura americana de rédeas. A raça foi evoluindo e com ela o marketing também, né? É engraçado que se usava esse modelo de folder, aliás, esse folder foi o primeiro remate realizado aqui na cabanha, já no recinto de leilões. E tem umas curiosidades muito engraçadas, né? Aqui, ó, será sorteado entre os compradores uma viagem de uma semana no Caribe. Hotel e passagens para um casal. O remate será transmitido via satélite para todo o Brasil pelo canal do Boi, ou seja, a gente, quando não existia o canal rural ainda, a gente já usava o canal do Boi para fazer a venda via satélite. Mas, na verdade, é uma experimentação, né? E hoje a gente sabe o quanto é importante o canal rural para o cavalo crioulo. E era mais ou menos, a forma do catálogo era essa. Já vinham todos os nomes, mas não vinham as fotos dos animais. O que obrigava as pessoas a irem ao local, né? A conhecer. Esse freio de ouro foi histórico também. O campeão foi o Arunco e ele ganhou pela morfologia. Ele tinha oito e ela tinha menos que sete. E ela chegou em segundo. Foi uma revolução também, acolheu o tranco. Esse chileno, Oswaldo Bezerra, ele veio para cá com umas éguas chilenas para concorrer o freio. Só que ele usava a indumentária chilena. E aí, no regulamento do freio, era obrigado a usar a vestimenta gaúcha. E aí ele teve que se adaptar. Ele botou a bomba baixa, montou um bastinho assim, só um peleguinho por cima e ele incomodou. Se não fosse a morfologia, ela teria sido a primeira égua a ganhar quando corriam machos e éguas juntos. Aliás, depois disso é que separaram. O maior negócio este ano atinge 10 milhões de cruzados. 10 milhões de cruzados, nem sei quanto que é isso em reais. O grande frisson aconteceu quando foi anunciada a presença de BT ou trilho, a pedido de dois interessados. Todo mundo tinha certeza que, a partir dali, o grande destaque seria vendido. Pois é tradição de Flávio Bastel e Chéas não fazer defesa dos animais que colocam em leilão. Eu guardo, mas nada é organizado. A gente precisa organizar um acervo muito bem feito. Eu quero transferir isso até para cá, para a cabanha, junto com a sala de troféus nova que a gente pretende fazer. Então, reviver essa história toda é bem interessante. A gente precisa fazer um acervo muito bom. A gente precisa fazer um acervo muito bom.